Bom dia pessoal, vamos montar hoje a figura número 4 do nosso Tangram. Essa figura aqui, a gente pôs o nome nela, o chinês bravo. Então vamos pegar a nossa caixinha de Tangram, vamos pegar o triângulo maior, vamos pegar o paralelogramo, vamos pegar esse triângulo maior, deixar ele separado ali, o quadrado, o triângulo, um dos triângulos pequenos, põe aqui, o triângulo médio aqui, e agora, finalmente, vamos arrumar aqui, para ficar bem bonitinho, vamos ajeitar aqui. Olha, é importante montar bem bonitinho, para dar uma expressão boa para o desenho, a figura, ela é estilizada, mas fica bem construída, bem bonitinha, olha só, Olha só, que bonitinho. Então, está construída a nossa figura número 4. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo.